Na apresentação de hoje eu quero te mostrar uma sentença judicial da revisão da vida toda após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas estão me mandando mensagens querendo saber como anda essa situação depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vou mostrar uma sentença judicial em que o juiz embasa a sua decisão e cita aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal. Vem aqui para a tela do meu computador a fim de que você possa compreender com detalhes tudo isso que nós vamos te apresentar a seguir. Olha aqui o trecho em que ele cita a decisão do Supremo Tribunal Federal. Antes, porém, eu quero deixar os dados do processo para aqueles que quiserem acompanhar. Aqui está o órgão que julgou, o valor da causa e o número do processo, mas tudo isso eu vou deixar aí disponível na descrição do vídeo para que todos tomem conhecimento. Dito isto, vejamos. Eu peguei a parte do julgado que nos interessa. É uma sentença um pouco longa e aí quando ele começa a citar aqui a parte que nos interessa, eu extraí e coloquei aí para aparecer na tela de vocês. Diz o seguinte, assim, nos casos em que a regra transitória é prejudicial, ou seja, causa um prejuízo para esse segurado, deve ser aplicada a regra definitiva. Aquilo que nós já discutimos aqui em diversas outras oportunidades, em que eu digo a decisão do Supremo Tribunal Federal foi exatamente nesse sentido de possibilitar ao segurado que escolha aquela regra que lhe for mais benéfica, que lhe for mais vantajosa. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso que quando me questionam sobre outras questões como modulação, decadência, tirou ou não tirou, eu digo não. Se concentre na decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi nesse sentido de possibilitar ao segurado se ele tem esse direito de escolher uma das duas regras, quais sejam a definitiva ou a regra de transição. E aí, a decisão foi exatamente isso. Você pode sim escolher a regra que lhe for mais vantajosa, que lhe for mais benéfica. Dependendo do caso, nós temos registros na literatura, especialmente jornalística, em que o segurado, após a revisão da vida toda, recebeu 300, 400, 500, 600 mil reais de valores atrasados, além de aumentar o valor do seu benefício mensal para até o teto da Previdência Social, que hoje, no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, está em mais de 7.500 reais. Pois bem, continuando, optar pela regra definitiva, uma vez que a regra de transição não deve ser mais prejudicial do que aquela estabelecida na nova lei. O que o magistrado está dizendo aqui, gente? Ora, uma regra que vira depois a regra mais nova, não pode ser pior do que aquela regra que já existia, porque isso prejudica o segurado que já estava no sistema. As regras do jogo não podem mudar durante a partida. Tem que ser estabelecida antes de iniciar o jogo. É isso. A pessoa que já estava como segurado da Previdência Social não pode ser prejudicado por uma regra nova. E é exatamente isso que o magistrado diz. Olha, uma vez que a regra de transição não deve ser mais prejudicial do que aquela estabelecida pela nova lei. Porque não é uma regra nesse momento definitiva. Está em transição. E essa regra de transição nunca, por princípios constitucionais, por princípios do direito previdenciário, não pode ser pior do que as regras definitivas. E aí ele continua. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já havia julgado o tema 999, estabelecendo a tese de que aplica-se a regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da lei nº 9.876 de 99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social, leia-se INSS, até o dia anterior à publicação da lei 9876. E mais adiante ele diz. Agora sim, a decisão do Supremo Tribunal Federal citada aqui por esse magistrado. os dados do processo na descrição do vídeo. Recentemente, o STF, em julgamento do tema 1102-1102, formou maioria em favor da aplicabilidade da revisão da vida toda, indicando a constitucionalidade da tese. Nós já sabemos, dia 1º de dezembro último, o Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente aos segurados da Previdência Social. Ou seja, em outras palavras, aprovou a chamada revisão da vida toda. Em um determinado trecho da sentença, o magistrado diz. Desta feita, no caso do autor, que foi a pessoa que ajuizou essa ação, em que há diversas contribuições anteriores a 1994, conforme o Quinis, ou seja, o extrato previdenciário está fazendo prova aqui de que ele tem várias contribuições antes de 1994. Então, no caso dessa pessoa, o cálculo deverá ser efetuado com a aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com alterações introduzidas pela lei, a lei nova aqui, de 99, Lei nº 9.876, de sorte que o salário de benefício corresponderá à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, nos termos da regra definitiva, devendo o INSS. Presta atenção, olha a condenação aqui, devendo o INSS realizar novo cálculo, novo cálculo da RMI, da renda mensal inicial da parte autora, obrigando o INSS a refazer, a recalcular as contribuições dessa pessoa. Agora, o mais importante, gente, olha o que o magistrado diz. Contudo, caso essa revisão redunde, ou seja, resulte em valor menor da renda mensal do seu benefício, deverá prevalecer a irredutibilidade do benefício previdenciário nos termos do artigo 194, inciso 4 da Constituição Federal, mantendo-se o valor atual. Vem aqui comigo. Está dizendo o seguinte, se você entrar com a revisão da vida toda e os cálculos resultar em um valor menor do seu benefício, ou seja, causar prejuízo, deve prevalecer, perdão, o princípio da irredutibilidade do valor do benefício. Previsto lá no artigo 194, inciso 4 da Constituição Federal, que diz que o benefício previdenciário não pode ter o seu valor reduzido. Tem que permanecer, no mínimo, o mesmo valor. Muita gente diz, ah, não entra com a revisão da vida toda, que isso pode diminuir o valor do seu benefício. É conversa de quem não entende o direito previdenciário. Está aqui uma prova. Os dados do processo, para quem quiser conferir e confirmar, estão aí na descrição do vídeo. E aqui, para encerrarmos, essa parte aqui, verifico ainda, dizendo magistrado, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ainda concedeu a tutela de urgência, já que a probabilidade do direito foi demonstrada na fundamentação acima e o risco de dano advém da natureza alimentícia do benefício previdenciário, cuja revisão se busca na presente lide, no presente processo, cabível, pois, a concessão da tutela de urgência. Significa que ele concedeu a tutela de urgência. E aqui, já nos rumando para o encerramento, o valor da RMI, que é a renda mensal inicial após a revisão, deve ser definido, definido pelo próprio INSS. Então, ele está mandando aqui o INSS fazer os cálculos e verificar lá qual será o valor do novo benefício dessa pessoa após a revisão da vida toda. Uma decisão muito importante, digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Agora, escreva aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveita a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. E aí 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 E aí